Opa, fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vou falar aqui pra vocês. Saiu esse Nintendo Direct aí, o pessoal tá falando do Super Mario em 2D, eu não tô acreditando, cara, eu tô contra ele aqui, vamos ver junto aqui se realmente isso é verdade, vamos lá. Caraca, cara, tá muito lindo isso aqui, hein? Cara, finalmente fizeram o jogo do Mario em 2D, é isso mesmo? Isso aqui sim é novidade, cara, isso sim, finalmente. Eu sou fã de Super Mario World, Super Mario Bros, e até que enfim, vamos ter um Super Mario 2D novo, cara. Cara, isso é muito legal. Vamos poder novo, isso aqui é só coisa nova aí, vamos ver se ele vai ter poder novo. Caramba, tanta informação aí. Caramba, você lembra muito aqueles elefantes, hein? Você tem referência no Mario, hein? Super Mario Bros, Wonder. O que quer dizer Wonder? No inglês é ótimo, pode me dizer. Olha, dá pra jogar pro cara, olha só esse grafo, tá igualzinho de filme. A princesa tá igualzinho. Dá pra jogar junto, eu tô princesa, eu não entendi. Olha, eu acho. Olha, olha. O Super Mario Deluxe, não sei se dá pra jogar. É o único Super Mario aí dos 9 gigantes assim que eu tenho no Super Mario, porque é o bebê. Ah, dá pra jogar 4 junto. No Deluxe dá também, né? Dá sim, dá sim. Dá pra jogar, não sei se dá pra 4. Caraca, 20 de Outubro. Porra, surpresa, hein? Surpreendeu. Deve estar o quê? Uns 3 ou 54, né? Caraca, vira até elefante, cara. O Kumba parece muito, muito bom. Bem, então. Cara, é muito legal. Sinceramente, até que enfim, esse Sonic Superstars ali que é um... Eles tão voltando aos jogos 2D, né, cara? Isso é legal, isso é legal. Com certeza, isso é muito bom. Bom, galera, então esse é o seguinte aí, eu vou reagir a esse trailer aí, espero que seja bom. Com certeza é, né? Mas sabe que é difícil, né, cara? O jogo da Nintendo nunca sai barato, exclusivo. Ux, mas muito legal. Esse foi o último... Última notícia aí da Nintendo Direct, só. Show de bola. Comenta aí o que vocês acham. Valeu, galera. Fui. Fui. Fui.